E aí fotógrafos, seja bem-vindo em mais um vídeo Ative a função HDR no seu celular Tenha a exposição correta e tenha fotos incríveis Mas o que é HDR? Você já deve ter visto aí no seu celular, na tela do seu celular Quando você foi fotografar um ícone ou algum símbolo escrito HDR E o que é essa função? É bem simples A câmera vai fazer 3, 4, 5 fotos Da mesma cena, com diferentes exposições Vai mesclar essas fotos e vai sair uma única foto Com que o software da câmera vai julgar que é o mais correto Que é a exposição ideal e também, claro, recursos de luz, de contraste e também de cores Então a câmera vai fazer esse ajuste e por isso o modo HDR deve ser ativado Use este modo que você vai fazer fotos aí incríveis Mas este modo também está disponível em muitos celulares no modo manual Não somente no modo automático Já em câmera fotográfica você consegue fazer esta função através de um tripé Você vai precisar de um tripé E com o tripé posicionado numa mesma cena Você vai fazer 3, 4, 5 fotos e depois num software no computador Você vai mesclar essas fotos e vai ter uma única foto em alta resolução Então esta função é bem simples Vem de fábrica no seu celular Com certeza em muitas câmeras fotográficas mais novas Também vem com este recurso já ativado Então é um recurso bem simples Que muita gente não sabe o que é HDR Então muito fácil Utilize Com certeza você vai ter fotos e a exposição correta Então você já ouviu falar do HDR? Deixe seu comentário Já usou o HDR? Deixe também aí o seu comentário Me siga nas redes sociais Os links estão na descrição deste vídeo E também deixe seu gostei Assiste o vídeo até aqui Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Este é o nosso vídeo de hoje HDR no seu celular Boas fotos!